A festa acabou, a luz apagou, a cruz sorriu, a noite esfriou, e agora é José. E agora é você, você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, proteca, e agora é José. Está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso, já não pode beber, não pode fumar, a luz que já não pode, a mente esfriou, e o dia não veio. O ponte não veio, o riso não veio, não veio a copinha, e tudo acabou, e tudo sumiu, e tudo morfou, e agora é José. Ele ganhou, eleenee. Sua doze tabalo, a sessão de fédales, sua grape, sua colheja, sua cruz, sua inglia, aода e a teca, sua mata de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu óbvio, e agora. Puxar na mão, se abrir a porta Não existe morte, quer morrer no mar O mar secou, quer ir para Minas Minas não há mais o Zé e agora Se você gritasse, se você jenesse Se você tocasse a valsa de Enense Se você não brinasse, se você gostasse Se você morresse, mas você não morre Você é dono José, só se mexer É o bicho do mar, sem ter uma comida Sem paredes curvas, pra se enluxar Se calou o peito, que o fuso já morre Você gosta, José, José para onde? Você gosta, José Para onde você marcha, José? José, para onde? 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 Amém.